Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos conhecer o formato de unha que menos quebra. Nós até já falamos disso em alguns vídeos que já foram postados aqui no canal. Bom gente, não tem, né? Nós já sabemos que não tem nada mais terrível que depois de tanto trabalho e cuidados com as unhas, quando elas chegam no tamanho que nós desejamos, elas quebram e todo sacrifício que fizemos vai embora. Por isso vamos ver neste vídeo qual é o formato de unhas que menos quebra. E a melhor notícia é que esse formato está em alta e promete fazer muito sucesso. Nós estamos falando nada mais e nada menos do que o formato amendoado. Esse formato não é nem arredondado e nem quadrado. E para conseguir criar é muito simples. Basta lixar as unhas com uma ponta bem fina, como se fosse fazer o estileto. E depois basta você lixar as pontas para dar uma leve arredondada, como estamos vendo nesta foto que o franco está colocando. E como foi dito, esse formato não quebra facilmente, desde que não fique nenhuma lasquinha, principalmente quando as unhas passam da lâmina unguial. Muitas pessoas gostam desse formato, mas não gostam de alongamento de unhas. E para conseguir em unhas naturais é complicado, porém é possível. Para conseguir o formato em unhas naturais, é extremamente necessário que você cuide das unhas com produtos que contribuem para o fortalecimento delas. E evitar fazer atividades usando as unhas como ferramentas para evitar a quebra. Use diariamente uma base fortalecedora de boa qualidade. E se for possível, faça uma blindagem ou banho de gel ou um banho simples de top coat também em gel. Tem vídeo aqui no canal aonde eu ensino a fazer e vai passar aí em cima nos cards. Esses processos sem dúvida vai ajudar a evitar que as unhas se lasquem até chegar no tamanho desejado para dar o formato amendoado. Além de quebrar menos, o formato amendoado faz as unhas parecerem mais longas e também deixa as unhas muito mais delicado. Lembrando vocês que esse é o estilo preferido das Kardashian que usam por muito tempo e agora virou uma tendência do momento por aqui. Desde 2019 eu estou falando. Então, se você curte o estilo, vale a pena você tentar. Seja nas unhas naturais ou com alongamento, que ficará lindo da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok pessoalzinho querido? Se vocês gostaram, comente aqui embaixo e deixe aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.